e essa plataforma que eu trouxe para você hoje é uma plataforma que chegou no Brasil revolucionando de fato é uma plataforma para você que não quer fazer literalmente nada sabe porque a plataforma ela faz tudo por você se permita conhecer a oportunidade que eu vou te apresentar e o nome da plataforma galera é a Janstrom aí você deve fazer nada isso não vou fazer nada e vou ganhar dinheiro Claro você vai simplesmente fazer o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje porque se você seguir todo o passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo o restante plataforma faz por você não se você já gostou da ideia do vídeo já gostou da ideia dessa plataforma que eu vou te mostrar nesse vídeo cara desce aqui embaixo não vai te custar nada desce o dedo no like se inscreve no canal ativo Sininho e vamos para o vídeo porque seu like a sua inscrição ela é muito valiosa para mim então faz isso para a gente continuar aqui o nome da plataforma é Janstrom a plataforma galera tem como o presidente o Edilson Tunes onde o cara sabe do mercado ele conhecedor do mercado é um entusiasta de criptomoedas e também é um cara conhecedor de opções binárias então se liga no que eu vou te apresentar porque realmente a oportunidade que você estava esperando a plataforma basicamente ela trabalha com arbitragem galera de token criptomoedas e também entrou agora no mercado de NFT cara o mercado de NFT chegou de fato no Brasil para mudar tudo que você já viu cara para melhor se as criptomoedas criptomoedas estavam dando resultado fez muitos milionários a NFT de fato vai colocar muitos e muitos bilionários no mercado brasileiro que na verdade já já tem viu e só para você ter uma ideia os grandes artistas os grandes jogadores de futebol como Neymar já está investindo em NFT só para tu ter uma ideia da visão de mercado desses cara então você não pode ficar de fora porque esse mercado esse mercado de NFT nem arranhou o mercado ainda agora que ele começou desbravar galera e quem chega primeiro sempre bebe água limpa a plataforma de Armstrong galera trabalha com algumas tokens que estão em alta de valorizações por exemplo a shiba a dogecoin a babydoge entre outras e agora eu vou te explicar quais são as rentabilidades dessa plataforma Quais são as promessas dessa plataforma e o que que tu pode ter de rentabilidade trabalhando com ela basicamente galera de Armstrong é uma plataforma de investimento mas é onde você faz um pequeno investimento para você poder já iniciar nesse mercado o mínimo de investimento aqui galera é 35 dólares que é equivalente a 35 pontos e o máximo cinco mil dólares equivalente a 5 mil pontos a de Armstrong ela promete uma lucratividade gigante mesmo literalmente gigante só que eu tenho que deixar claro para vocês que esse rendimento aqui de 5.1 é ao dia literalmente a Vinícius mas não é muita coisa não é porque na verdade esse rendimento aqui ó ele só vai no máximo a três meses e meio então por isso que eu te falo quem chega primeiro bebe água limpa então 5.1 por cento de rendimento sobre o capital investido você vai ter de rendimento diário porém só vai permanecer por três meses e meio porque porque vai mudar o plano de negócio da plataforma o valor a a porcentagem de rendimento vai mudar porque até porque se a plataforma manter esse esse valor aqui ó a rentabilidade aqui de 5.1 até por tempo indeterminado a plataforma não consegue se sustentar e ela literalmente quebra então ela precisa rebaixar esse valor aqui após os três meses e meio vai ter outra porcentagem de rendimento diário e aí depois ela vai fazendo mudanças para que ela possa se sustentar no mercado então vai funcionar da seguinte forma cinco e meio por cento começa agora depois de três meses e e meio muito provavelmente eles vão baixar para três e meio por cento diário hoje três meses e meio eles vão baixar para um e meio por cento diário e assim por diante porém essa porcentagem de lucro é sobre o capital aplicado além do mais você vai ter bônus de indicação direta por exemplo você indicou pessoas você vai ter dez por cento no seu primeiro nível outro detalhe você indicou por exemplo cinco pessoas no teu lado esquerdo e se indicou três pessoas no teu lado direito ele vai te pagar o sobre o binário sobre a a perna menor dez porcento você vai ganhar dez porcento sobre a equipe menor tem 500 pontos na direita você ganha dez porcento que é equivalente a 50 dólares então usa mentalidade empreendedora e isso que apenas um exemplo tá todas as pessoas que entram através da tua indicação você ganha bom esses pontos se convertem em dólares para você e vale lembrar que o capital que tu aplicar aqui nessa plataforma mesmo que seja o mínimo você tem retorno até chegar a 300 por cento entendeu suponhamos que você colocou 35 dólares você vai ter retornos sobre esse valor até chegar teto de 300 por cento chegou ao teto de 300 por cento você para de ganhar e aí você teria que fazer uma nova aplicação do teu capital Lembrando que o capital que tu aplica você não dá para a empresa você simplesmente coloca ali para ela rentabilizar pensa de forma empreendedora você colocou ali por exemplo 100 dólares nessa plataforma quando ele atingir 300 por cento você vai ter o teu capital mais os 300 por cento de lucro que você pode reaplicar novamente quando chegar a 300 por cento novamente você para de ganhar você precisa fazer um novo aporte e assim por diante e calma aí que eu vou te mostrar o escritório virtual por dentro para tu entender como funciona e aqui galera que eu achei interessante do plano de carreira dessa plataforma adiante galera olha que interessante começa com 50 dólares dois mil pontos e vai até 500 pontos 500 mil pontos ou um carro Olha que interessante os prêmios né Ah mas é realmente a empresa paga isso mas olha analisa bem isso aqui para a empresa de pagar esses bônus aqui não é nada se você atingir as metas que a empresa coloca tá vendo Quais são as metas essa pontuação aqui ó você atingiu essa pontuação com certeza você colocou dinheiro no bolso você colocou dinheiro no bolso da empresa também no seu porque a empresa ganhando automaticamente ela divide lucros entende esse é o plano de carreira da empresa e como que funciona os pagamentos como é que eu saco esse dinheiro para minha conta como que eu recebo preste atenção as regras são as seguintes você faz a sua adesão e paga em Bitcoin etéreo tronco em o pics aí você escolhe qual que é o melhor para você você saca faz saques em Bitcoin em pics os pagamentos é feito em 48 horas a taxa de retirada é 10 por cento de retirada mínima é 35 dólares e o ganho total é 300 por cento é o teto do valor aplicado simples assim do jeito que eu te mostrei agora eu vou te mostrar o escritório virtual por dentro se liga só o escritório virtual que tu vai ter direito assim que tu fizer o teu cadastro o link de cadastro é o segundo a mais escritório é esse aqui galera vai você vai ter um escritório igualzinho esse daqui com todas as informações o saldo disponível o saldo o saque pendente as pessoas quantas pessoas você indicou a tua rede e assim por diante então aqui você vai fazer o seguinte você quer fazer um aporte fez o teu cadastro você vai ter esse direito a esse escritório virtual o link que tu vai convidar as pessoas é esse que aparece aqui é o link de cadastro aí aqui tu vai em financeiro aqui você vai ter acesso aos extratos você vai ter acesso acesso ao saco pagamento de faturas e aqui está os pacotes os planos na empresa conforme você pode ver o investimento mínimo 35 dólares muito muito show de bola isso aqui galera olha só e aí o máximo ele vai aqui até o pacote VIP né porém eu recomendo fortemente que você entre você faça seu cadastro entenda toda a plataforma se tiver com receio você faz um investimento mínimo é uma plataforma de investimento porém você não precisa ser um expert não precisa conhecer de criptomoedas de token de nada a plataforma vai cuidar de tudo isso para você aí você quer fazer um investimento você clica em ativar o menos que eu vou ativar o de 35 clique em ativar ele abre essa opção para mim e aí o que que eu faço eu vou fazer aqui o pagamento e mostra todas as informações é importante que você leia vai na opção de pagamentos e aí você vai pagar em Bitcoin tá vendo a opção libera para você você pega clica aqui na criptomoeda com empenho aí você vai vai liberar a chave para você você vai lá na tua corretora de preferência aonde você tem um saldo em criptomoeda e faz o pagamento automaticamente ele é acreditado aqui para você e o teu plano já está ativo e vale lembrar galera que o grupo da plataforma tá aqui embaixo para você o link do grupo e lembrando que tem Live todos os dias às 13 horas 13 horas tem Live aberta para o público caso você tenha dúvida entre para Live entre no grupo o link da Live vai ser compartilhado diretamente no grupo você vai conhecer a oportunidade entender os fatores envolvidos e aí depois você faz o teu investimento caso você não esteja seguro para isso fica atento aqui no canal porque vai sair novos vídeos sobre a Janström galera é importante que você conheça a fundo essa oportunidade e aqui galera Live a semana inteira às 15 horas horário de Brasília viu Portugal às 18 né e Moçambique 20 horas Live no Zoom então Live aberta ao público e aí eu vou deixar o link do grupo aqui aqui embaixo para vocês presta bem atenção o grupo vai ser esse aqui ó o gigante Tron você vai entrar para esse grupo e esse é esse é o grupo onde vai acontecer todas as informações necessárias que você precisa saber sobre a plataforma então entre agora para dentro do grupo automaticamente fique ligado nas lives para você tirar todas as dúvidas mesmo você vai poder estar lá presente conhecer todos os pormenores da plataforma quem são as pessoas que está por detrás desse projeto e assim por diante não se esquece de se inscrever no canal deixar o teu like ativar o Sininho e eu te vejo no próximo vídeo segundo o link da descrição é o link de cadastro dessa plataforma Janström